E aí galera, beleza? Foco na área. Voltando aqui com um vídeo de dicas de como você esmocar de forma correta para ajudar o seu time na hora da gameplay, na hora da jogatina de vocês, principalmente na ranqueada. Bom, a gente está aqui na Icebox, né? E vou mostrar para vocês como é que esmoca corretamente. Aqui na Icebox só tem dois bombes, né? O A e o B. Acredito que o vídeo vai ser até um pouco mais rápido. Eu vou mostrar também o padrão. Continuo aqui com o brim, entendeu? Porque é mais rápido mostrar com ele, senão o vídeo vai ficar longo. E eu pausei aqui o tempo, o mapa personalizado, para manter a barreira ali aberta. Vamos pegar a Spike aqui, se a gente fosse plantar ou a Sage. Entendeu? É bom sempre, galera, também. Outra dica que eu vou dar aí, acredito que muita gente já sabe, mas é mais para quem não tem noção que está começando agora, tá? A Spike, geralmente é bom ficar sempre com um agente suporte, entendeu? Por que suporte? Porque você vai dar assistência aos duelistas. Porque o papel de abrir bombes, geralmente, é quem tem habilidades e utilitários ofensivos. Quem costuma ter esses utilitários, essas habilidades, são os duelistas. A Raze, a Reina, a Jet, o Yoro, tem agora a Neon e o Fênix, ok? Então, o que acontece? As habilidades dele, geralmente, é para cegar o inimigo, para dar tempo de entrar, ganhar espaço, entendeu? Entendeu? Então, como o duelista vai na frente, entendeu? Ele está mais sujeito a morrer mais rápido. Então, não é bom ele ficar com a Spike, porque, vamos supor que você vá lá no meio, lá, entra com a Spike e mata um ou dois, mas morre. A Spike vai ficar com os inimigos, vai ficar mais difícil de recuperar a Spike, entendeu? Então, é sempre bom ficar com um maceijo, ou um controlador, ou um iniciador. Ele vai ficar sempre um pouquinho mais atrás. Outra dica que eu dou, quando for entrar no bomb, não trava. Não trava. Se vocês já escolheram uma play, uma jogada, acompanha a jogada até o fim. Por que que acontece? Se você estiver com a Spike e os seus duelistas, o seu time entrar e você ficar lá para trás, eles vão limpar o bomb e aí vão ficar no teu ouvido assim, ó, cadê a Spike? Entra logo, entra logo. Se perder muito tempo, dá tempo do time lá do bomb B virar e, talvez, até recuperar o round, entendeu? Ganhou o bomb, planta logo e cruza a mira. Cada um pega uma saída, já vem um olhar as costas, entendeu? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês verem a barreira. Vou dar segmento aqui. Bom, eu cortei aí, porque eu tive que esperar o segundo da barreira desaparecer aqui. Vamos lá. Então, o que acontece? Você está com o brimstone aqui, né? Começou o round, seu time vai entrar. Você já vai passar a call. Galera, eu vou esmocar o cell lá. O mais importante aqui é esse aqui, ó. Queria abrir aqui para vocês verem. Daqui, o brim não tem range no minimapa dele para esmocar lá a parte do céu que é chato pra caramba. Correto? Então, o que vocês vão ter que fazer sempre? Vocês vão ter que vir daqui, mais ou menos, ó. Daqui, acho que já dá, ó. Está vendo? Essa parte aqui, esse setor aqui, é bom esmocar. Entendeu? O pior conselho é esmocar aqui esse canto. Entendeu? E esse canto aqui. Aqui, você esmoca e... Se você estiver com a spike, você faz isso aqui. Seu time está entrando, né? Isso tudo tem que ser rápido, tá? Você parou ali, você já tem que saber onde você vai esmocar. Por isso que é bom vir aqui para o mapa offline para vocês treinarem. Os pixels certos. Aí, teu time entrou aqui, bangando e tal. Matou um, matou dois. O bom é de vocês. Entra aqui na smoke, ó. Planta aberta, ó. Entendeu? Na cordinha. Porque aí, você já pode voltar para olhar a costa. Entendeu? Talvez até pedir para a Reza ou para a Jet subir aqui, ó. Aí, fica só daqui, olhando a costa aqui em cima. Entendeu? Você não precisa voltar, se ela tiver. Porque dali, ela pode pegar quem está entrando. E se caso alguém entrar daqui e matar seu time quase todo. Ela pode ficar de OP ou de Wando aqui em cima. Aqui, ó. Com a spike aberta lá, ó. Entendeu? Atirando para atrasar os caras para dar tempo do bomba explodir. Smocou, plantou. Você pode também usar dentro da smoke mesmo. Pegar aqui, ó. E surpreender alguém aqui de cima. Entendeu? Ajudar teu time. Entendeu? É... Só que aí, acabou esse smoke, né? Aqui, tu gastou as três. Ok? Esse aí, foi o smoke da... Para ajudar seu time a entrar na A. Tem esse jeito. E também tem esse jeito aqui. Ó, aí. Eu voltei tudo para vocês verem. Está aqui, mais ou menos. Vocês podem esperar teu time vir na frente. Viu que não teve tiroteio nem nada. Sempre com a arma na mão, tá? O que eu estou mostrando aqui. Eu boto a faca para ser mais rápido. Vem daqui, ó. Aqui é o seguinte. Vocês sempre smoke esse lugar aqui. Que é o céu. Ali, aquele canto ali. Sempre tem alguém aqui em cima. Geralmente. Entendeu? E... Essa parte aqui. Entendeu? Ou você smoke essa parte aqui. Ou se você for fazer uma outra play. Aí tu tem que avisar seu time. Entendeu? Esmocar aqui. E aqui no canto aqui, ó. Entendeu? Esmocou esses dois lugares aqui, ó. Aqui. E aqui, ó. Por quê? Aí tem... Também tem esse lado aqui, ó. Você pode estar esmocando aqui. Lançando fumaça. E aí tu fala que o teu time, ó. Só se preocupa com o canto do lado... Do lado direito. Por quê? Aqui tá esmocado. Então você vai se preocupar aqui. Aqui se tiver um cara, ele não vai sair... O doido da... Da... Da fumaça. Entendeu? E... Vai ter uma outra smoke no céu aqui. Entendeu? Quer dizer, não vai ter muito... Ali tu já tá ajudando o teu time a não se preocupar com muitos lugares. Como no Valorant é um jogo de FPS, é tudo muito rápido. A... A smoke já apagou. Porque eu demorei e tô explicando. Mas... Esmocou, já tão entrando, fi. Entrou. Um olhou aqui. Matou o cara daqui. Ou... Ou o cara tá aqui atrás. Aqui, ó. Você já vão... O seu duelista já vai bangar aqui. Ou você já pega o molotov e a kika ali, ó. Entendeu? O cara já vai recuar. Vai ter uma smoke aqui em cima. Entendeu? Aqui, enquanto um planta... Você já tá abrindo pra trocar aqui com o cara aqui. Enquanto tem outro do seu time aqui. Entendeu? Essa aí foi a dica padrão... Pra ajudar seu time a entrar. Tô falando isso porque... Tem gente que smoke... Justamente aqui, ó. Entendeu? Quer dizer... Seu time tá entrando, não há nesse sentido de smoke aqui, né? E, no entanto... Outra coisa que muita gente faz... É smoke bem aqui, ó. O cara que não conhece muito bem... Ele acha que ele tá ajudando o time dele. Só que tu smocar aqui, cara... É benefício pros inimigos. Entendeu? E aqui tu tá perdendo tempo. Teu time todo vai ficar assim... Ah, eu entro ou não entro? Eu entro ou não entro? Por quê? Se ele comer essa smoke aqui... Ele vira alvo fácil pra quem tá desse lado... E pra quem tá aqui... Ou se tiver uma jet ou uma haze ali, ó. Entendeu? Então, nunca smoke... Vai entrar no bomb... Nunca smoke... Como eu falei no outro vídeo... Nunca taque uma smoke... Pro seu time... É... Entrar... Onde seu time vai passar. Entendeu? Essa smoke aqui... É quando se tiver defendendo. Geralmente é melhor. Entendeu? Então... Essa aqui foi a dica do bomb... Ah... Agora a gente vai lá pro bomb C... Eu vou cortar o vídeo aí, tá? Pra vocês não ver eu andando até lá. E já volto. Bom... Aqui no bomb C... Eu ia cortar... Mas não vou... É... Só cortei o trecho que eu cheguei até lá e lembrei... Que eu quero fazer desde quando... Vai começar o round, né? Então você desceu aqui... Tem as barreiras aqui... Vocês já sabem, né? Vai ter uma barreira aqui... Aqui... E vai ter uma... Uma... Aqui, né? Se eu não me engano... Então... Vocês não vão poder avançar. Aqui no B... O melhor jeito de desmocar pro seu time entrar... Pra plantar o bomb... Primeiro... Você vai ter que ter cuidado aqui. Às vezes fica um cara de OP lá, né? Aqui... Se você... Tá na terceira... Part... É... Terceiro round adiante... E você já vieram duas vezes aqui... E sempre tem um cara lá... E tá matando o seu time... Você pode fazer o seguinte... Desceu a... A barreira... Você já pega... E faz o seguinte... Você pode desmocar aqui... Desmocou aqui... Você anda um pouquinho... Seu time entra... Toma cuidado ali... Sempre prestando atenção... Que pode abrir um cara aqui, ó... Entendeu? Aí tu... Tu não vai desmocar ali, correto? Nem tacar um molotov ali... Aí tu separa aqui, ó... Daqui já dá já... Você desmoca... Esse quadradinho aqui... Tá vendo aqui, ó... Onde tá o círculo... É bom você desmocar aqui... Que é a cozinha... E o long aqui no fundo, ó... Por quê? O cara daqui... Teu time já trocou... Já matou ele... Ou... O cara matou alguém... Teu time recuou pra ali... Geralmente eles fazem isso... Abriu aqui, ó... O cara lá do fundão... Já não tem uma visão clara... Pra matar vocês entrando aqui... E a cozinha lá... Tá desmocada também, ó... O cara vai ter que sair das moques... Entendeu? Pra que que é esses smokes aí? Pra vocês ganharem espaço... Chega aqui, ó... Vocês plantam... Entendeu? Aí se tiver mais um smoke... Você pode desmocar o camarote aqui em cima... Lançando fumaça... Entendeu? Desmocou o camarote ali... Vocês tem que se preocupar com o quê? Ganha a corva... Vem uma aqui... Já fica olhando o costas... Entendeu? O que eu aconselho é... Fica um marotando aqui... Ou daquele lado ali... Entendeu? Ou vem aqui... Entendeu? Fica prestando atenção... Pra ver se alguém não vai dar a cara aqui... Nem... Às vezes nem é preciso matar... Só o fato de você dar a cara aqui e tirar... O cara sabe que tem alguém aqui... Então... Muitas das vezes ele vai ter cautela... Vai demorar mais... Vai usar o shift... Entendeu? Pra quê? Pra ganhar tempo... Pra sua spike explodir... Entendeu? Plantou ela ali... Entendeu? O teu time todo ganhou posição... Ganhou espaço... Cada um pega... Um pega ali o céu... Porque a smoke já vai... Provavelmente já vai ter... Apagada... Eu vou smocar de novo a cozinha... Pra vocês verem onde é... Tá vendo esse quadradinho aqui? É ali ó... Olha onde vai cair o smoke... Tá vendo ali? Porque sempre vai vir um dali... Quando vocês estiverem entrando aqui... Que são os caras lá do ar... Vão subir a escada lá por trás... Eles vão vir por aqui... Provavelmente vai vir um por ali... E pode ser que um pull ali... Vai cair ali... E vai vir por aqui... Ou pelo chão ali... Entendeu? Então... É sempre recomendado isso... Smocou ali... Vou smocar de novo... Pra vocês verem... Smocou aqui... Smocou aqui ó... Smoca bem aqui ó... Pra justamente... O teu time entrar... Pra caso... Estiver... Caso esteja... Alguém daqui ó... Do inimigo... Ó... Ele não tem visão... Entendeu? Ele... O cara não vai sair comendo a spike... Comendo a smoke aqui... Porque se tiver entrando... Nós cinco ali ó... Ele pode até matar um... Mas ele vai morrer... E é sempre vantagem... Pra quem tá atacando... Tá entrando com cinco... Matar... Pelo menos um... Aqui do bombo... Se o seu time for rápido... Vai ter só mais um... Pra se preocupar aqui... Caça esse cara... Mata rápido... E planta a spike... Entendeu? Aí vocês escolhem... O melhor lugar pra plantar... Entendeu? Geralmente é... É melhor você... Plantar ela aberta... Entendeu? E... Então isso aí foi a dica... Pra ajudar o seu time a entrar... Atacando né? Agora eu vou lá pro outro lado... Eu vou mostrar a vocês... Como é que é defendendo... Ok? Defendendo na Icebox... Não é... Muito difícil não... Já já eu volto aí... Bom... Voltamos aqui... Agora eu tô do lado... Que a gente... Nasce pra defender né? Os bombes... Defendendo... É... A partida... Pra defender... Geralmente vai ficar... Dois lá... Um aqui... E dois aqui né? Geralmente... Não é via de regra isso... A barreira fica aqui... Correto? Vai ter outra barreira... Se eu não me engano... Aqui... Né? E... Outra barreira aqui... Se eu não me engano... Vai ter que esperar a barreira cair aqui... Entendeu? Então o que que acontece? Você tá de brimstone... O que que você pode tá fazendo aqui? Bom... Brimstone não é duelista... Outra coisa... Você tá defendendo... Então você não precisa ir atrás dos caras... Os caras tem que vir até aqui pra plantar... Entendeu? É... Outra dica que eu dou... É... Na hora que os caras estiverem atacando... Não dá a cara não... Deixa eles ter que vir... E limpar todos os cantos... Eles vão ter que se preocupar com tudo... Ainda mais se você meter um smoke... Aqui na... Na A... Pra defender... Se esconde aqui ó... Mete um smoke bem aqui ó... Bem aqui ó... Ainda vai sobrar duas smoke... Aqui... Aí aqui... Você fica só amarotando... Ah... Eu... O Falco... Sobrou duas smoke... O que que eu faço? Você pode meter lá no camarote também ó... Mete aqui no camarote aqui ó... Lançando fumaça... Entendeu? Pronto... Eu recomendo sempre guardar uma smoke... Pra dar tempo do seu time vir... Porque ali ó... Apagou ó... Tu já pega e lança outra... Entendeu? Enquanto isso... Você vai trocando com o cara aqui ó... Dá uns tirinhos e sai... Dá uns tirinhos e sai... Entendeu? Dá uns tirinhos e sai... E... Os caras vão ficar assim... Eu não vou comer essas moocas... Não vou comer essas moocas... Entendeu? Você pode também... Se esconde aqui ó... Smocou ali... Smoke aqui... É sempre bom esmocar... Entendeu? E aqui no canto aqui... Entendeu? É sempre bom... Aqui no cantinho aqui ó... Tá esmocando... Ó... Vou esmocar pra vocês verem... Ó lá ó... Então é sempre bom... Esmocou aqui... Esmoca lá também... Aí você só tem que se preocupar com o camarote... Nunca fique perto assim da... Da parede tá... Que é pior... Pra quem tá te vendo de longe... Vai ver sempre seu ombro... Você não tá vendo o cara... Mas aqui... O pixel do seu ombro já tá aparecendo pro cara... Ele pode te dar dano... Entendeu? Então tu fica daqui assim ó... Só abrindo aqui no strafe ó... Dá um tirinho... Espera seu time... Seu time tá chegando... Entendeu? E... Isso aqui é o padrão do... Pra defender o A tá? Ombroinho... Vamos lá pro B agora... Que o vídeo tá ficando longo... No B geralmente... A galera vem o que? Ela faz... Ela vem pro meio... Mas sobe essa escada aqui... Ou ela fica defendendo aqui ó... Geralmente uma 6 coloca uma barreira aqui... Se a 6 não colocar a barreira aqui... Você já faz o seguinte... Tá vendo aqui o túnel? Já coloca uma smoke aqui... Colocou uma smoke aqui... Você pode colocar o teu smoke ali ó... Bem aqui ó... Tá vendo? Aqui tu já segura os caras por um tempo... Se eles estiverem entrando pelo meio... Caso contrário... Tu tá no B... No B... Você vai procurar a sua posição... Onde você se sente mais confortável aí né... Mas aqui no B... É esmocar lá ao meio... Ali onde tá aquela smoke... Entendeu? E esmocar aqui ó... Esmocar aqui... Você pode tá... Achando a opção de... Você pode fazer isso aqui ó... Esmocar aqui... E ficar só daqui ó... Enquanto o seu time entra... Ah ele pode comer smoke... Sim... Pode comer smoke... Mas aí seu time... Se vier alguém daqui ó... Presta atenção onde tá smoke... Vamos supor que seu time entrou... E desceu aqui a cordinha... Ele não vai tomar igual um batata daqui ó... Aí os caras... Tu tá trocando ali... Mas já rushou a jet... Tem um ali em cima... Ele... Ele... Ele tá vindo pra abrir... Ele não vai morrer igual um batata daqui... Ou vamos supor que você morreu aqui... Trocando aqui ó... Entendeu? Os caras tão entrando... Pelo menos com a smoke ali... Dá tempo do cara reagir... Ele entrar aqui rápido e... Dá tempo dele reagir... E tentar matar... Entendeu? Mas o que eu aconselho é isso... Você pode tá smokando aqui também ó... Pode tá fazendo duas smoke aqui... Entendeu? Aí você... Ali você tapa... Praticamente... Esse canto aqui... E o céu aqui ó... E o céu não... A parte alta... E aqui... Entendeu? Aí tu dá um tiro... Chama a galera na call... Entendeu? Pra dar tempo do seu time virar lá do... Do meio e do ar... Pra ter maior número aqui né... Porque quando o time adversário tá atacando... Ele ataca geralmente por 5... Entendeu? E... E geralmente vai tá aqui 2 do seu time... Então 2 contra 5 é muita desvantagem né... E se os cara entrar e matar 1... E ficar 1 contra 5... Até seu time virar... Vai ser 5 contra 1... Entendeu? Por isso que na hora de atacar... De plantar... Tem que ser rápido... E não pode engasgar... Se engasgar ali ó... Entendeu? Se for um cara que tem noção... Como eu tô explicando a vocês... Que tá segurando aqui com... Com... Com o smoke... A porra toda... Pô... Tu tá ganhando tempo cara... Pro teu time vir... Pro teu time virar... Entendeu? Smocou ali ó... Tu fica só aqui... Pá pá... Entendeu? Vem aqui ó... Pá... Fica só esperando o cara comer o smoke... Se ele comer o smoke... Tu vem aqui ó... Conseguiu matar... Pega um cover aqui... Enquanto isso teu time tá vindo... Ah o smoke vai passar... Tu já ataca ali ó... Entendeu? E assim vai... Tu vai segurando... Entendeu? Se preocupa mais com o céu... Entendeu? Ah acabou o smoke... Tu já pega... E a mira outro smoke ali... Pá... E assim vai mano... É nesse frevô aí... Fervor... Quer dizer... Entendeu? Então essa aí foi a dica pra defender... Os dois bombes... Não tem muito mistério... O... Ressaltando aqui que... Ressalvando aqui que... Relembrando... Vocês nunca... Smoke pra onde seu time vai... Tá? Vocês estão vendo que o... O time adversário tá todo vindo por ali... Entendeu? O máximo que você pode fazer é... Smocar esse... Esse canto aqui ó... Esse meio aí ó... Entendeu? Aqui em cima não... Não aconselha a gastar smoke ali... Agora se você tiver aqui... Entendeu? Seu time todo... Quase... Quase todo morreu... E tu sabe que tá vindo uns três por ali... E... E... Vai vir... Um pelo meio... Ou pela cozinha... Aí vale a pena jogar uma smoke aqui ó... Entendeu? Mas... Geralmente os cara vem dali... Que é o lado do atacante... Vem por ali... E pelo meio... Então... Smocou ali... Smocou aqui... Até porque você é um só né... Você já fez a sua parte... Tem que ficar uma seija ali... Na cozinha... Segurando no tubo... Entendeu? Ou um outro que seja... Entendeu? Enquanto o time lá do... O resto do time lá do A... Vem virando... Outra coisa que eu aconselho é... Se for lucker... Vai um só e vai na boa... Porque... Se os cara resolver virar... Ah... Não tão conseguindo entrar aqui... Porque... O brinstone tá... Tá dificultando a vida dos cara... Vão virar... Vão virar... Aí... Você pega e vai... Dá um de coxinha... É perfeitamente normal... Mas você pode dar o grande azar... De estar virando os 5... E aí filho... Tu vai enfiar a cara... Pode até ser que tu mate um... Mas tu vai enfiar a cara... No meio de 5 fuzil... Entendeu? 5 fuzis... E aí... Vai ser mais vantagem pra eles né... Porque eles tão virando aqui... Pegou um... Uma Q-Joy... Alguém ali... Com a faca na mão vindo... Eles mataram... E já tão passando a calma... Galera... Bora, bora, bora... Tá todo mundo lá no B... E o do A tava virando... A gente matou... Mas vão entrar com tudo aqui... Vão plantar... Entendeu? Se o cara tiver... Brimstone também... Ó... Na hora que ele tiver entrando aqui... Pra plantar... Ele já vai esmocar aqui... Céu... Entendeu? Vai vir aqui ó... Ó... Tá esmocado o céu... O time adversário entrou... Ele tá esmocado aqui... O cara vai plantar aqui... No abertão aqui ó... Pá... O outro já vai ficar lá no camarote... Ó... Dali de cima ali... E... É isso... O cara... Dominar o bombe... Um... Um bombe plantado... Você e seu time... Vai tá num... Nervoso do caramba... Porque... Tem tempo né... Pra bomba explodir... Tu vai tá escutando... Pi, pi, pi... Celerando... E... E aí fica mais complicado né... Fica mais tenso... Bom... Essa aí foi a dica... De como esmocar... De forma padrão e correta... Pro seu time... Entrar e defender... Os bombos... Tá? Espero que tenha ajudado aí... Esse mapa é o Icebox... Valeu... Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí... Se gostou... Deixe esse like aí... Pra dar essa moral... Se inscreve no canal... Se não for inscrito... Tá? E ativa o sininho... Um grande abraço a todos... Obrigado aqui... Até aqui... Quem assistiu... Fui! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...